E aí galera, beleza? Vamos pra mais um vídeo pegando na hora e dessa vez novamente temos Barões da Pisadinha lançando promocional e já vamos dar um confere, Filipe, me mandou o link do CD, eu já baixei né, porque não dá pra ouvir pela sua música, porque não dá pra confiar né, então já vamos começar aqui né, é um pegando na hora raiz né, já que a gente tá fazendo pelo celular de novo né, Mas vamos lá, deixa eu caçar aqui, onde é que eu baixei o CD, tá aqui, eu já extraí e vamos conferir, bora! Vamos caçar o tom, deixa eu abrir aqui pelo, sei lá o nome desse trem Mas não achei não Beleza, Fá, tá em Fá, tá em Fá, vamos lá de novo Tá, é tipo isso aqui ó Vixi, o BPM é bem mais lento né Vamos lá, vamos lá Tem uma nota maior, acho que é lá maior Não é não Acho que nota é essa daqui, rapidão Nota é essa daqui Acho que é um Ré, acho que é um Ré Vamos lá de novo É doer sim, mas eu pensei que você era diferente Meus amigos sabiam, e não me falaram, me viram eles Beleza, vamos continuar ouvindo Não parecia, não parecia Não parecia Carinha de bebê, a maquié farinha Não parecia, não parecia Quando eu percebi, dá pra chamar É lá de vida Nem parecia Beleza, vamos lá próxima Vamos lá próxima Essa aí eu já toco, deixa eu ver se tá no mesmo tom Essa tá no original, em Si menor Essa música eu já toco, né Só que eu não faço esse solinho, né Sem molestia Beleza Ah, é a mesma coisa Ah, entendi Ah, tá, entendi Essa aqui já é com beat normal, né Vamos lá de novo Vamos ver aqui Por aí Vamos pra próxima Porque essa aí eu já toco Ele é ele, eu sou eu Já toco, né Essa daí é em Dó, Tv menor Beleza, vamos pegar a música Que eu já toco, né Ela aperta a minha mente Milagremente uma música do Barões Que não começa Tu, 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 tu Ó, se liga Essa eu já toco também Eu fiz um pegando na hora dela, né Vamos na próxima Eita Isso aqui foi rapaz ainda Vai, vai sair Vai, vai sair Eita Ré tenito menor Eu não tenho esse instrumento aqui nesse teclado Eu tenho no outro ali Mas eu tenho que passar pra esse aqui também É vacilo mesmo, vamos lá, eu gosto desse solo Tipo isso, calma aí Tá, entendi Mais ou menos isso aqui Opa Beleza Parte bela Entendi, entendi Beleza, vamos na próxima Si menor Essa música ela já saiu tem um tempo Mas eu não sei tocar ela, eu nunca peguei essa música Mas si menor ela, viu Deixa eu só tirar uma dúvida aqui De novo Ela tem uma oitavinha aqui Vai lá, tipo isso aqui Deixa eu ver E só o finalzinho Mais uma vez Só mais uma vez Ah, tá Entendi Ah Cara, essa é o finalzinho É isso aí Vamos na próxima que eu já conheço a melodia da música A pior parte Com o Tarciso Se eu não me engano Ela é em Mi menor Então Eu já peguei com o Tarciso Provavelmente aqui é a mesma coisa Vamos na próxima Vamos na próxima Porque essa daí também já tá De boa Beijão 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 Só mais uma vez Solo é isso aí O que você pyro Bora, 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 bora Torrezeiro Bora, bora, bora Mente dançar de batido Bora, bora, bora Mente na pressão Esse é o som que vai tocar no carregão E bora, bora, bora E bora, bora, por deseiro Bora, bora, bora Mente dançar de batido Bora, bora, bora Mente na pressão Esse é o som Pra tocar em todos os paredões do Brasil Já é o seu amigo Vamos embora Rapaz, que miséria é essa? Deixa eu achar que eu comei no tom primeiro Depois eu vou atrás do solo Ela é em lá Esse instrumento é uma Tipo uma violazinha É um banjo Deixa eu ver se tem ele aqui Não sei se tem alguma coisa parecida com isso aí Deve ter Mas eu não sei aonde também Mas tem em algum lugar aqui Em algum lugar deve ter esse instrumentinho aí Eu não sei como Como é que vai estar esse instrumento aqui, cara Ah, achei Acho que o solo é isso Vamos ver? Boa, moleque! Achei, cara! Tem um negócio aqui Dobrando o diabo do timbre Peraí, deixa eu ver aqui Rapidão Vamos ver Vamos ver Vamos ver É por isso Nessa onda aí, né? Música Música Próximo Próximo, bora Música Joguei só o menor Era só o sostenido menor Quase que o ouvido funcionou Quase Mas vamos lá Música Música Tipo isso, né? Com um synth, né? Mais pesado, né? Eu só não sei aonde Que tem um Vou fazer com esse aqui mesmo Só para a gente poder ter uma ideia Vamos lá Música Tipo isso aí Arromendo, né? Música Música Próximo, bora A gente vai voltar Tô pedindo, vamos lá Música Engraçado Deixa eu ver aqui, deixa eu ver É um synth de novo, né? Eu não sei onde é que tem um synth legal aqui, né? Vou fazer com esse aqui mesmo Vou fazer com esse aqui mesmo E é o que tem para hoje Vamos lá Deixa eu ver de novo Música Música Vamos ver de novo Porque Tá dando muito certo aqui na minha ouvida Vamos lá De novo Música Engraçado É Cair assim Música 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 Tá Isso aí Acho que essa foi Eu já sei A gente vai voltar Mais uma vez Vai durar o mês O fim da ex Você sabe do que eu tô falando A gente não dá certo Mas eu fico Mas eu fico Então já lavou a vida Mesmo a pegada Pegou Então não volta A lenha na fogueira Apagou Mas tem a volta A força e a senha Você se não sentiu Vai ser Melhor pra gente Vai ser melhor pra gente Eu tô pra se juregui Uma recaída Com você sem compromisso Só amor de cana E nossa bala E sai Música Música Top Essa Pesada Foda 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 Lá menor Fazer igual o sobrevivente Lá menor Lá menor Vamos lá Toca Nossa Que isso Que isso Não sei fazer solo não Viu Ah é a mesma coisa Deixa eu ver Calma Cara Esse solo é nojentinho Viu Ô Felipe Pera aí Calma aí Olha só Tipo isso Tipo isso Opa Ela já começa Esqueci como é que é o começo da música o tempo Calma aí É É É Ê É É É É É É É isso aí? Mais um minuto isso aí, né? É bem próximo, né? Mais ou menos. Mais um minuto isso aí, né? Vamos na próxima. E menor. 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 E menor.